Olá, meu nome é Ludmila Gemino, faço parte da equipe Cederge como mediadora presencial do primeiro, segundo, terceiro e quarto período do polo Cederge Miracema, Rio de Janeiro. O que me levou a fazer parte do consórcio Cederge foi a oportunidade e o desejo de crescer profissionalmente e pessoalmente com uma equipe comprometida, dedicada e que, assim como eu, acredita que a educação intervém no desenvolvimento humano. Em uma cidade pequena como Miracema, é a realização de um sonho e a possibilidade de cursar o ensino superior público e de qualidade. Além disso, é extremamente importante destacar a atuação e o retorno dos alunos que abraçam e compartilham suas experiências e suas evoluções com tanto afeto e respeito. Toda essa vivência tem me proporcionado prática, saber e aprendizado, em especial o polo Cederge Miracema, que se realiza com muito conhecimento e competência. Gratidão a todos que fazem parte dessa história! Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.